A Biblioteca Municipal sediou, na noite de 2 de abril, a sessão solene de abertura da segunda Semana Cultural Héctor e Liberalesso. O evento contou com a exibição do vídeo institucional produzido pelos alunos do SEUNSP, palestra sobre a trajetória da ASLE pelo professor Antônio Irmes Ferrari, além de show do músico Teco Seade. Diversas autoridades participaram da cerimônia, dentre elas a deputada estadual Rita Passos e o secretário da Cultura, Sandro Bergamo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ajudarem a contribuir com a cultura da cidade, promovendo esse evento. A programação cultural se estenderá até a sexta-feira, dia 6, com atividades artísticas e culturais no Museu da Cidade, Auditório Brasital SEUNSP e Clube de Campo Saltense.